Olá, aqui quem fala é o secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, falando aqui com a Baixada Santista e de modo geral com a população de São Vicente, usuários da Ponte dos Barreiros. Nós estamos aqui num grande esforço para poder apoiar as ações da Prefeitura de São Vicente e poder dar a solução mais rápida e também responsável para a questão da Ponte dos Barreiros. Então, dentro disso, a Secretaria de Logística e Transporte solicitou que a Secretaria de Desenvolvimento Regional disponibilizasse um montante de um milhão de reais em um convênio que será feito com a Prefeitura de São Vicente para obras emergenciais. O escopo disso vai ser montado pela Secretaria e pela Prefeitura de São Vicente e nós vamos fazer esse convênio o mais rápido possível para poder dar andamento nas obras emergenciais as quais nós vamos apoiar a Prefeitura na gestão da sua ponte. Para isso, contem o Governo do Estado de São Paulo e o governador João Doria.